Transformar ideias em algo novo e útil é a essência da ação empreendedora. E não existe uma fórmula única para transformar essas ideias em um projeto ou negócio de sucesso. Então, a palavra-chave nesse processo é aprendizado. Olá, eu sou o Gabriel Zaidan, analista do Sebrae Minas. Como em qualquer processo de aprendizado, encare tudo como experimentação. Pode ser que as coisas não sairão da forma como você imagina. O erro, o tropeço e o fracasso também fazem parte desse caminho. E tá tudo bem. Afinal, abrir ou ampliar um negócio não é uma linha reta. Muito pelo contrário, em alguns momentos é algo imprevisível. Isso até o momento que você começa a planejar, entrar em contato com clientes e agir. Um bom plano de negócios funcionará como um farol nessa jornada. Muitas empresas fazem plano de negócio. Desde quem é pequeno está começando até as maiores corporações do mundo. Pode acreditar na gente. É uma ferramenta poderosa e muito útil. Ao construir o seu plano, você vai entender melhor seu mercado. Quem são seus potenciais clientes, como vão ser as finanças, quais as possíveis parcerias e muito mais. No fim, você consolida tudo isso em um projeto, que pode ser analisado internamente ou até apresentado para alguém. Aqui no Sebrae, a gente acredita que um plano de negócio pode ser algo mais simples e dinâmico. Para que isso aconteça, vamos te oferecer o PN Box, uma grande caixa de ferramentas distribuídas entre blocos totalmente flexíveis. E à medida que você utiliza e completa esses blocos, vai estar construindo o seu negócio. É como um jogo de Tetris, em que cada bloco é escolhido e posicionado de acordo com a vontade do jogador para construir o seu objetivo. Essa nova plataforma foi pensada para ser usada da forma como fizer mais sentido para você. Além das ferramentas, você terá acesso a uma série de vídeos, exatamente como esse, para cada um dos principais assuntos que envolvem a construção de um plano. E esses vídeos serão apresentados pelos nossos melhores especialistas. Também selecionamos dezenas de planilhas, audiolivros, webséries, podcasts, manuais e tudo mais que possa te ajudar a tomar as melhores decisões. Ah, e antes que eu me esqueça, sem custo nenhum. Mas tome cuidado, planejamento e execução precisam caminhar juntos. Então, comece fazendo. Só assim, seus projetos irão ganhar forma. Agora, é explorar a plataforma e planejar as melhores ações para o seu negócio. E saiba que estaremos sempre por perto do seu lado. E saiba que estaremos sempre por perto do seu negócio.